Agora tá na hora do nosso test drive, gente! O colecionador de prêmios da Volkswagen é o Polo, isso todo mundo já sabe. O que você não sabe são as novidades deste carro para o ano de 2018. Mas claro que a nossa equipe teve exclusividade de dar um rolazinho com o carro e você confere todas as novidades agora no Bahia Motor. Colecionador de prêmios, o novo Polo chegou ao mercado brasileiro para ajudar a Volkswagen a recuperar uma boa fatia que a montadora perdeu ao longo dos últimos anos. Construído sob a plataforma MQB da Volkswagen, o modelo representa a nova fase que a montadora está mostrando para o consumidor brasileiro. E para conquistar tudo isso e alcançar o sucesso que o novo Polo vem conseguindo, a Volkswagen no Brasil investiu R$ 2,6 bilhões no desenvolvimento dos produtos e na modernização da fábrica Anchieta, de onde sai o veículo. O Polo é um novo conceito de automóvel do segmento de compactos premium. Muitas coisas se destacam no veículo, que apresenta um excelente pacote de tecnologia, deixando o modelo bem equipado e agradável de dirigir. A direção elétrica é um motivo a mais para rodar confortavelmente com o Polo, que esbanja espaço, conforto, surpreendendo em alguns momentos pela comparação com veículos de categorias superiores. Polo, Polo MSI, Polo Comfortline 200 TSI e Polo Highline 200 TSI. Todas essas versões com garantia total de 3 anos, sem limite de quilometragem. Existem três opções de motores e duas de transmissão. Rodamos pela cidade com a versão Highline 1.0 TSI e podemos sentir toda a força e o torque desse também premiado motor. O novo Polo é um modelo global que chega ao mercado com um design bastante agradável. O carro é olhado com curiosidade pelo consumidor, por ser um compacto com dimensões superiores ao modelo anterior, o que já o coloca em destaque. O carro é equipado de série em todas as versões com quatro airbags, dois dianteiros e dois laterais, e controle de estabilidade na versão que testamos, a TSI. Como todas as versões do novo Polo tem classificação A no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, a informação é que ele é bastante econômico. Mas no nosso teste, não deu para perceber muito essa economia, pois o pé no acelerador ia sempre embaixo para aproveitar os 128 cavalos de potência do motor TSI combinado com a transmissão automática de seis marchas. Uma delícia dirigir esse carro!